Pois é, e as preocupações, né, Paula, com o teto da dívida nos Estados Unidos também se estende com negociações políticas ainda longe de um desfecho. O presidente Joe Biden e os líderes do Congresso americano se enfrentaram nessa terça-feira sobre o impasse do limite da dívida. Porém, eles fizeram uma reunião que acabou sem nenhum tipo de avanço. Executivo e legislativo concordaram em se reunir novamente ainda nesta semana para tentar chegar a um acordo e evitar o risco iminente de um calote sem precedentes do governo americano. Apesar de não terem avançado no tema, a Casa Branca informou que as negociações foram produtivas, embora o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, tenha dito que não viu nenhum novo movimento para resolver esse impasse. O presidente Joe Biden disse que o país pode evitar um default e o não cumprimento das obrigações dos Estados Unidos e que isso não é uma opção.